Quando a tarde cai Não consigo ver Quando tudo se desfaz Alguém recorre Em minha aflição Medo de errar Perto com um irmão Cristo sempre está Em seu amor Vou confiar E toda dor Vai aliviar Na tempestade Forte ele me faz Grande escuridão Nele encontro paz Se eu me sentir só Se eu me perder Posso andar por onde andou Posso bem fazer Vou me levantar E estender a mão Quero ser como ele é Mudar meu coração Em seu amor Vou confiar E toda dor Vai aliviar Na tempestade Forte ele me faz Meio a solidão Nele encontro paz Música Em seu amor vou confiar E toda dor vai aliviar Na tempestade, forte lhe me faz Em plena escuridão, nele encontro paz Em plena escuridão, nele encontro paz Nele encontro paz Em plena escuridão, nele encontro paz